Esta quarta-feira vamos estar no maior podcast de atualidade, artigo 40, com David e o Inamoto. Vocês já sabem, artigo 40 é hip-hop. Aguardem por nós, quarta-feira, artigo 40. Boa noite. Sou daqui a Mano Gangster. Quero dizer que estarei na quarta-feira no podcast, artigo 40, na presença de Mano Isidro. Paz e amor, mano. Fiquem aí de lado. Vamos fazer acontecer em grande. Fui.